Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera, olha só, o vídeo super rápido aqui pra vocês, tá? Muita gente me pergunta isso no Instagram, nos comentários aí do YouTube. Rafa, dá pra mudar de classe no Lineage 2A, hein? Dá, galera, sim, mas não é fácil mudar de classe, tá? Ainda mais se for free to play, beleza? Vou ensinar pra vocês aqui, antes de começar, se puderem deixar um gostei, eu agradeço demais aqui o canal. Então, rapidão, sem enrolação, ó, clica no R2 Coin Shopping aqui, ó, no canto direito, tá? Procura por MISC, tá? MISC, primeira opção, ClassChangeTicket, 5 mil moedinhas aqui, L2 Coin, você consegue mudar de classe, tá? Uma vez por mês, você pode comprar isso aqui, tá vendo, ó, uma vez por mês. Então, se você se arrepender, só no mês seguinte que você volta pra outra classe. E quando eles lançam algum evento, tá? Por exemplo, aquele evento lá da... dos NPCs que ficam em Giran, cara, nossa, esqueci o nome do evento, cara. É super conhecido aqui no L2, Red Libra. Às vezes eles lançam aquele Red Libra e pode ser que venha aí a mudança de classe, tá? De maneira free no jogo. Mas, se não vier, é só assim que a gente consegue mudar de classe, tá? Aqui na parte de MISC. E você pode me perguntar, Rafa, como é que eu vou conseguir essas 5 mil moedas free to play? Cara, vendendo a Dena no jogo, aqui, ó, na World Trading Post, vendendo a Dena no jogo. Ou, vendendo o item e farmando a Dena com várias contas. É o jeito mais fácil de fazer free to play. Agora, se você for comprar, é só você comprar Ncoin no jogo. Clica na L2 Store, clica em Recharge. Vai abrir o site aqui com as Ncoins pra você poder comprar. Tá vendo? E aí, com as Ncoins, tá? Você compra a L2 Coin, tá? Que é na lojinha aqui, ó. Preço. Você compra 8 mil moedas gastando 2 mil Ncoin. Beleza? É assim que a gente muda de classe aqui no Lineage 2A, hein, galera? Fiquem sempre de olho nesse item, porque até hoje eles não mudaram o nome do item. Aparece aqui, ó, Event. Tá vendo? Tem uma tarjinha ali, verde, ó. Escrito em branco, Event. Eu não sei se eles vão tirar isso algum dia. Até hoje não tiraram, mas tá aí. Beleza? Galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se puderem deixar um gostei, eu agradeço. Ajuda muito o canal. A gente tá com a parceria com o NoPing, que é um programa que ajuda a diminuir lag nos jogos online. Tem um link na descrição. Se puderem clicar, eu agradeço. Ajuda demais, tá bom? Ajuda vocês aí a diminuir o lag no Lineage, né? E também em outros MMOs. No mais, é isso. Vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Tchau. Tchau.